Temos também outro oficial dos bombeiros, o Tenente Coronel Douglas. Não? Por que botaram aqui na minha mão, então? Toma, vou devolver esse papel, vocês quando puderem me acionar adequadamente, me acionem. Toca aí, barão. São 8 horas e 33 minutos, horário de verão, daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa tragédia de hoje, infelizmente, no Ninho de Urubu, sem treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. E vamos que vamos, 96,9, a Band News FM em São Paulo, manhã de sexta-feira, com cara de sexta-feira, a temperatura sobe, sobe bem hoje, máxima prevista de 28 graus, temos informações lá do alto com o Robson Ramos. Eduardo Barão, helicóptero da rádio Band News FM, sobrevoa a cidade na manhã desta sexta-feira, e nós saímos há pouco, ainda a região do Morumbi, na rua Flávia Américo Maurano, o conhecido ladeirão do Morumbi, quando teve aquela ocorrência na madrugada, uma ocorrência policial, uma perseguição que acabou terminando com uma viatura da polícia atingindo um poste na rua e os policiais sendo, inclusive, atendidos e levados para hospitais aqui da região. A quadra onde aconteceu esta batida, que é a primeira quadra para quem sai da Avenida Morumbi, bem ao lado ali da Casa da Fazenda, para ir em direção a Giovanni Gronk, continua interditada.